Pedro, é necessário primeiro eu trabalhar na área, né, nos escritórios pequenos de contabilidade, pra depois eu montar meu próprio escritório de contabilidade? Bem, essa é uma das perguntas que são mais feitas a mim, na minha mentoria e no meu curso Descomplicando Simples. E hoje eu venho aqui responder essa pergunta pra vocês, tá? Mas antes de responder essa pergunta aí, passar tudo pra vocês, vou pedir como sempre de coração aí, pra você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui embaixo, clicar nesse botãozinho aqui, se inscreva no canal, tá? Deixa aquele like aí maneiro, tá? Pra eu saber que você tá gostando do conteúdo aqui do canal, pro canal crescer mais, e ativar o sininho também pra sempre quando eu colocar conteúdo aqui de muita relevância, você ser notificado e não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? E se você chegou de paraquedas aqui no canal e ainda não me conhece, vou deixar aqui embaixo o link das minhas redes sociais, pra você conhecer um pouco mais do meu trabalho e um pouco mais sobre mim, né? Tanto fora da internet quanto dentro aí das redes sociais, tá bom? Então, vamos lá pro assunto. Muita gente acha que é necessário primeiro trabalhar, né? Pra pegar experiência, né? Trabalhar primeiro em algum escritório pequeno de contabilidade, pra poder depois se tornar um empresário contábil, começar a trabalhar por conta própria, tá? E a primeira coisa que eu pergunto pra vocês é o seguinte, tá? Se você quer vender sapatos na rua, você quer vender, quer abrir um comércio, você primeiro precisa trabalhar em um comércio pra abrir um comércio? É essa a pergunta que você tem que fazer, tá? Se você quer abrir qualquer empreendimento, você precisa trabalhar na área daquele empreendimento pra depois montar, tá? É claro que se você trabalhar na área primeiro, pegar toda aquela experiência, fica um pouco mais fácil, tá? Mas fica mais fácil de cumprir, tá? Toda obrigação, toda aquele... Fazer a produção do seu serviço, ou seja, botar a mão na massa ali na hora da contabilidade, fazer balanço, fazer esculturação, isso fica mais fácil, tá? Mas quando você vai empreender, são outras coisas que você tem que aprender. Tem que aprender realmente como empreender, fazer marketing, gerir pessoas, são coisas diferentes da contabilidade. Então, quando a pessoa vem perguntar pra mim, Pedro, é necessário primeiro eu trabalhar na área pra depois montar meu escritório contábil? Não, eu digo que não. Porque quando você sai da faculdade, você já sai com conhecimento muito bom. Você só precisa aplicar o seu conhecimento teórico na prática. E como é que você faz isso sem ter trabalhado, tá? Eu vou citar aqui pra vocês dois pontos que me ajudou muito, tá? Eu vejo que ajuda muitas pessoas e eu tô ajudando várias pessoas que estão fazendo isso, tá? Que é o quê? Procurar cursos que ensinei na prática, tá? Como o meu curso Descomplicando Simples, onde eu ensino Simples Nacional totalmente na prática, tá? O meu curso tem até um item lá, um material que eu coloquei, que é como se você estivesse acessando o site do Simples Nacional, mesmo que não tenha nenhuma empresa. É muito legal, tá? Isso ajuda muito. Procure cursos de DP também, que ensinem na prática. Curso de outros assuntos, de contabilidade em geral, tá? Fiscal, que ensinem na prática, tá? Outros cursos aí, existem vários cursos pra internet. E procure mentorias também. Procure pessoas ali que já vivenciaram tudo isso, tá? Que já tiveram problemas, que já tomaram multas igual a mim, tá? Que eu vivi como eu comecei, não tinha ninguém pra me ajudar e eu fui aprendendo na porrada, vamos dizer assim. E hoje em dia eu tenho um conhecimento muito bom sobre como começar um escritório de contabilidade, tá? Em menos de dois anos, tá? Eu e meu sócio conseguimos mais de 30 empresas nos meus dois primeiros anos como empresário contábil. Então, todo esse conhecimento que eu apliquei no meu dia a dia, eu venho trazendo aqui nas minhas mentorias. E você pode procurar outras mentorias. Depois que eu montei o escritório, eu tive outras mentorias indiretas, mas tive, tá? Muitas pessoas me ajudaram. A gente não cresce sozinho. Não acha que você vai ficar em casa trabalhando ou no seu escritório e do nada vai bombar sozinho. Você tem que pedir ajuda, você tem que estudar com outras pessoas, conseguir mentorias. Então, dá sim pra você montar o seu próprio negócio, tá? Começar a ser um empresário contábil sem nunca ter trabalhado, tá? Você pode sair da faculdade, faça alguns cursos ou em paralelo, começa a trabalhar, monta o seu próprio negócio e faça cursos na prática. Aprenda ali na prática. E vocês só vão aprender mesmo quando colocar a mão na massa. Porque mais que vocês trabalhem em algum escritório de contabilidade, quando vocês fizeram o próprio de vocês, trabalharem pra vocês, vai ser totalmente diferente do que vocês trabalharam. Vai ser como se vocês nunca tivessem trabalhado, vamos dizer assim. Tá? E é claro que vocês podem fazer parceria com outro contador, com outras pessoas que vão fazer ali algum trabalho que você tem carência. Por exemplo, você pode ser experto na contabilidade, mas não tem um conhecimento no DP. Então, você pode abrir uma empresa em parceria com outro sócio que saiba DP. Então, existem vários fatores aí que te ajudam a montar o seu próprio negócio. Mas sim, eu dou muito apoio pra quem quer fazer isso, tá? A pessoa acabou de sair da faculdade, ou tá acabando, já dou apoio. Vamos empreender na contabilidade, porque o horizonte é imenso. Você pode conseguir muitas coisas, são vários serviços que o contador oferece. Não é simplesmente cumprir obrigação. Você pode oferecer depois BPO financeiro, fazer um monte de coisas aí que você pode ganhar dinheiro extra, tá? Além da contabilidade tradicional, vamos dizer assim, tá? Como vocês notam, eu adoro ajudar as pessoas. Eu quero ver a felicidade das pessoas e o crescimento. Eu sempre ajudo as pessoas aqui colocando muito conteúdo de qualidade aqui no meu canal. O conteúdo que eu poderia estar cobrando, de acordo com várias pessoas que vêm falar mal pra mim, né? Dizendo, pá, você faz isso de graça, era pra cobrar. Você é maluco, tá tirando cliente, sei lá. Tá ensinando outro que vai pegar o seu cliente. Isso pra mim não existe. A gente tem que se ajudar, todo mundo crescer junto. E assim a classe contábil vai crescer muito mais. E todo mundo no futuro vai ganhar mais dinheiro, né? Que é o objetivo, né? E como eu falei pra vocês, se vocês tiverem interesse aí de procurar aprender o Simples Nacional na prática ou ter uma mentoria de como montar o escritório do zero, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Algumas informações. Ou vocês mandem mensagem aqui, me chamam nas redes sociais também, que eu passo um pouco pra vocês, tá bom? Então, espero que eu tenha respondido aí essa pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, tá? Eu vou sempre estar respondendo as perguntas aqui em vídeo porque eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida de várias pessoas e eu trazendo aqui no YouTube consigo responder pra mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado. E, mais uma vez de coração, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e vamos lá. Obrigado. Tchau, tchau.